Porque ela quer saber, quem que é esse menino Que domina o cão e sempre joga sorrindo Olha meus sorrisos, veja como deu Mito nem um monstro egoísta Porque ela quer saber, quem que é esse menino Que domina o cão e sempre joga sorrindo Olha meus sorrisos, veja como deu Eu me chamo Begurubatira